Eu vou pra Prolar Festa A Prolar também, Prolar Festa não, Prolar Papelaria que também tem promoção Porque fechou a loja de festa, então eles querem desapegar Então eu tô botando tudo na promoção Então vamos lá, lá na Prolar Festa eu comprei essa caixa frita 7x7 na vermelha Não tinha da transparente, claro que não vai ter, né? Pelo preço que eu paguei Então das coisas que eu tô usando, eu peguei só a vermelha E a azul Tinha vermelha, azul, tinha verde e neão e tinha lilás Eu até tô pensando em voltar lá e pegar a lilás pra guardar pra um tema futuro Se tiver na promoção ainda Já fui lá várias vezes e a lilás ainda tá lá, não sai Eu tô pensando em pegar por conta do preço pra guardar pro tema futuro Porque também não vou usar Então das cores que tinha lá que eu conseguia esse ano Era azul e vermelho Então eu peguei um de cada 7x7 como eu falei E eu paguei 4,99, tá? Então eu paguei 5 reais numa caixinha 7x7 Que eu acabei de reclamar que eu paguei 13 reais e uma 6x6 Então saí aqui no lucro, né? Então eu comprei dois pacotinhos Não vou usar tudo, mas posso guardar Tanto que até se eu for usar pra outro tema Como a gente acaba botando no aviamento e tudo Acaba até tampando É por isso que eu tô pensando em pegar a lilás Outra coisa que eu comprei também lá Filha É... Gente, agora que eu vi que vocês caíram Desculpa, hein? Calma aí Eu vou tentar cortar Mas se eu não cortar, vocês me perdoam Aí lá na Prola Festa Eu comprei uma fantasia da Capitão Marvel pra ela Eu falei pra vocês no primeiro vídeo Que quando eu fui na Bíblia Festa A gente comprou uma fantasia Que até a fantasia tava na promoção Que era tudo indicação que era pra ser esse tema Porém, quando a gente foi na Prola Festa A gente viu uma outra fantasia também Que era mais original Era bem mais original No caso, era uma fantasia original mesmo Que a fantasia que a gente comprou aqui É a fantasia que ela vai usar Que é a primeira fantasia que a gente comprou Ela é uma fantasia mais... Ah, vocês vão ver, vou mostrar Mas enfim, resumindo Compramos uma outra roupa Porém, quando chegamos em casa Ficou bem grande nela Ficou bem feio Não gostamos Engoliu ela Entendeu? Voltamos lá e trocamos por outra coisa Só que a gente só podia trocar por coisas de festa Como a gente só podia trocar por coisas de festa A gente foi procurando o que a gente queria Então tinha muita coisa lá que eu não queria Não tinha a ver com o tema que eu queria Então eu comprei assim O bolão É dourado Então eu comprei um bolão Porque como eu falei, vai ter bolão Sempre compro dois Porque... Filha Sempre compro dois Porque eu tenho medo de vir furado Estourado e tudo mais Porém lá no de Yanka O que tinha do que eu tava usando Era dourado O resto era lilás, rosa Não tinha lógica eu pegar Mas pretendo comprar mais um bolão De uma cor azul ou vermelha Então um bolão dourado Compramos Aí trocamos a fantasia Na verdade, trocamos a fantasia Aí peguei pacote Pra botar a chacoalhinha das crianças Então aqui eu vou botar um adesivo Então aqui vai essa cor na esquerda de doce E eu troquei Então peguei todas as vermelhas Porque também da cor que tinha lá Não tinha azul Então eu peguei tudo vermelha Comprei bola vermelha Número 8 Da balão São Roque Não tô acostumada a comprar essa marca Mas como a gente tinha que trocar por coisa de festa A gente pegou o balão Não sabemos se é bom Então da cor que eu tinha Que tinha lá que eu queria Eu comprei a número 8 vermelha E comprei a número 5 azul escura Não tinha número 8 azul escura E não tinha vermelha número 5 Então é por isso que eu só trouxe dois pacotes Mas eu vou comprar Tem que comprar mais pacotes E ainda pretendo comprar dourada Porque também não tinha dourada lá Mas eu vou comprar Comprei tubete Como eu não tinha a intenção de usar tubete ainda Eu comprei tubete transparente Mas depois eu vi uma aspiração E eu vou precisar de tubete de outra cor Aí eu comprei transparente Porque eu posso usar pra qualquer tema Então eu troquei por tubete Troquei, né? Eu não comprei Mas na verdade eu troquei E foi só isso Tá? Da Prolac Eu troquei lá Foi isso Aí eu comprei em outro lugar Foi na Multifesta Ah, não Na Prolac também Eu peguei esse negócio aqui Fazendo brincadeira pra criança Tava 1,99, ó Esse aqui eu já comprei Aí eu comprei um quadrinho desse Na canetinha rosa E numa canetinha verde Vou comprar mais brinde Pra as crianças, tá? Aí eu comprei esse quadrinho aqui Aí lá também Comprei Comprei esse copo diamante Todo mundo conhece Também lá na Prolac Esse também eu comprei Paguei 5 reais nele Tá? Comprei Eu vi uma aspiração Que eu achei legal Vou Vou Me esfriar Aí eu comprei esse copo É É porque tá aleatório Meninas Mas esse copo foi na Virgem Festa Paguei 99 centavos Comprei só por causa Que é de super-herói Da Mulher Maravilha É Só que o que acontece Eu comprei pra fazer brincadeira Pra as crianças Aí é pras meninas Que ganham Um copinho de super-herói Comprei pra minha filha Ela adora Comprei um caminhãozinho também Essa aqui é a compra aleatória Tudo pra brincadeira Dos crianças Isso aqui também eu comprei Tá aberto Porque eu já usei pra outra coisa É 3 por 3 Essa caixinha Também comprei na Prolac Tá? Paguei 3 reais 3 por 3 Paguei 3 reais Aí na Multifesta Agora voltando pra Multifesta Eu comprei a caixinha 5 por 5 Aí eu paguei Deixa eu ver Se é esse que tem Aqui a nota Mas eu paguei Eu acho que 8 reais nela Acho que eu paguei 8 reais nela 5 por 5 Como eu falei Tá bem carinho 8 reais 8 reais Eu pagava nas 6 por 6 Antigamente Eu paguei 5 por 6 Aí eu comprei o tubete Minhas Como eu falei Eu mostrei no vídeo de reaproveitamento Eu tenho o tubete vermelho Eu tenho o tubete azul claro E eu tenho o tubete preto Porém o preto sumiu Mas eu sei que eu tenho Mas não sei onde tá Só que eu precisava E eu comprei Acabei já mostrando nesse vídeo O transparente Que era neutro Que eu não tinha a intenção De usar o tubete Quando eu vi a expiração Ele era de tampa azul E a única A única que eu não tinha E eu não tava achando De jeito Minha tubete grande De tampa azul Aí eu comprei o mini tubete Que é o único que eu achei De tampa azul escura E eu vou trocar Eu vou tirar a tampinha Desse azul Vou botar no grande E vou botar aqui a outra Tá Porque eu vou usar tubete grande Porque a expiração que eu vi Eu preciso do tubete grande Então eu vou trocar Só a tampinha Tá Vou tirar a tampinha azul daqui Pra botar no grande Que eu tenho vermelho Então eu comprei o tubete Eu acho que eu paguei Quatro e pouquinho Nesse tubete aqui Comprei a letrinha Também mostrei pra vocês Que eu tinha No vídeo de reaproveitamento Que eu tinha a letrinha E Só que toda transparente Como tava também Na promoção lá na música Que eu acho que tava Um real E eu tô usando dourado Que eu falei Eu vou comprar Tá me atrapalhando, né? Eu vou comprar o dourado Pra usar esse ano Como tá na promoção E vou guardar transparente Que eu posso usar Em qualquer outro tema Só comprei três Não sei se eu vou usar Mas comprei Dá pra guardar Até pra outro tema Também Que eu vou usar dourado E eu provavelmente Se eu for usar esse ano Eu vou usar essa dourada Eu vou guardar transparente Pra vocês Tá? Então meninas Por fim É isso Acabou Acabou? Acabou Agora eu vou vir com É... Agora eu vou começar A mexer em tudo Porque tô ansiosa Tô nervosa Tô atrasada Vou começar a mexer em tudo Provavelmente os próximos vídeos Que vocês vão ver meu É... Vão ser contra roupa Pelo amor de Deus O cenário Eu não garanto tanto Que possa ser outro Mas a roupa vai ser outra E também É... Vai ser o vídeo Ou de compras aleatórias Que eu esqueci de alguma coisa Eu fico comprando Vai vir cardápio Vai vir a roupa que ela vai usar no dia Tô só esperando comprar o sapato dela Que eu vou mostrar tudo Então só falta o sapato Porque a roupa ela já tem Então vai vir o dedinho com o figurino Que ela vai usar Aqui em casa E vai vir personalizadas prontos Que é o que eu jamais quero fazer É uma coisa que eu não comentei Mas vou comentar agora Não sei se vai ter personalizado de papelaria Provavelmente vai ter Porque eu sou uma fominha de papelaria Porque eu trabalho com isso Não quero fazer? Não quero fazer Porque tem muita coisa de papel E tem muita coisa também pra fazer Então eu não quero fazer Mas todo mundo eu falo isso E eu acabo fazendo Então vocês vão ver no final Então é isso meninas Um beijo E até o próximo videozinho Tchau, tchau Tchau